Atualmente um jogo que eu tô muito animado pra jogar é o Dragon Ball FighterZ Esse é um jogo de luta do Dragon Ball competitivo que tá absurdo, tá muito lindo Mano, o jogo tá incrível, velho, olha esses efeitos especiais, olha esses poderzinhos, mano Tá muito bonito, cara, esse jogo tá um absurdo, mano, meu Deus, toda batalha que você assiste você fica tipo todo hypado, muito louco Tanto é que esse é o único jogo que tá mais de 100 reais na Steam e eu não ouso reclamar uma palavra sobre o preço, cara Uma letrinha, eu vou comprar, mas com tanto prazer, mano, eu acho que os caras merecem o meu dinheiro, mano O cara tá fazendo um trabalho tão bom, mano, tipo, tá muito bonito, o jogo tá incrivelmente lindo Só por esse fato já tá bom, cara, já tá bom, sabe, nem precisa jogar, mano, fica olhando CPU contra CPU lá Pensando até em comprar uma versão melhor que veio a estátua do Goku lá de 250 reais Porque, cara, esse cara merece meu dinheiro, eu preciso dar meu dinheiro, eu preciso dar até mais coisa pra eles, na verdade Porque, pelo amor de Deus, esses caras são insano Mas um problema que eu enfrento e que muitas pessoas que ficaram hypadas pro jogo também enfrentam É que é um jogo de luta Jogo de luta é o estilo de jogo mais difícil de ser jogado no mundo O problema com jogo de luta é que você só aprende passando horas e horas no modo de treino Isso é muito chato, isso é muito chato Você fica 30 minutos treinando um combo no modo de treino Pra quando você for jogar a partida online ranqueada Você só acerta o combo se o cara estiver no canto da parede e você não estiver nervoso Existe muita prática pra você conseguir fazer as coisas perfeitas Porque você fazer no modo treino é uma coisa Pra você fazer no meio da batalha Ali, no online ranqueado, é muito difícil E aí eu tô enfrentando esse problema, eu tô com medo Porque eu vou comprar o jogo, mas eu sou péssimo em jogo de luta Eu sou o famoso jogador que só aperta botão, só fica E isso me deixa um pouquinho com medo Vai ter uma beta do jogo, dia 14 até dia 16, se eu não me engano Eu vou jogar claramente pra ver como que eu me saio no jogo Eu acabo de descobrir que a beta é só pra Season 4 e Xbox One Eu quero morrer, só isso Mas o que eu decidi agora, um pouquinho antes do lançamento do jogo No comecinho do mês, eu quero treinar Pra quando eu instalar o jogo, não ser humilhado, não ser destruído E é isso que eu vou fazer com Super Dragon Ball Z Esse é um jogo de Playstation 2 que você provavelmente não conhece Ninguém conhece, esse jogo foi excluído, foi apagado das suas mentes Na verdade muitos nem chegaram a conhecer Eu também não fazia ideia dessa porra desse jogo Porque ele flopou Eu adoro essa gíria, ela funciona muito bem, desculpa O jogo não deu certo porque eu acho que ele era muito difícil Ou ele não funcionava do jeito que devia O design não é tão legal Mas ele ainda assim é um jogo de luta No estilo Tekken, no estilo Street Fighter Só que é 3D Ele é diferente do Budokai O Budokai é completamente diferente Ele é um estilo onde você tem que acertar os combos na hora certa Apertar os botões na hora certa Tem Light Punch, Medium Punch, Heavy Punch E coisas do tipo pra você fazer seus combos Eu vou instalar esse jogo e vou ver como que eu saio contra a CPU do jogo E será que eu vou me dar bem com Dragon Ball FighterZ? E é isso que teremos Aproveita o vídeo e tamo junto, parça Meu Deus, mano, qualidade horrível Eu acho que eu vou ter que melhorar meu... O meu... O meu emulador, velho Que que é isso, cara? Ou o jogo é feio assim? Eu acho que não é, velho Eu já garvei nesse mandor aqui e tá uma merda Esse jogo é tão falido, mano Tão zoado Meu Deus, mano Muito diferente do Budokai, Budokai 3 Essas porra aí Mas eu acho o menu muito bonito, velho É tipo um anime, é tipo um mangá, né, mano? Olha isso que da hora O Freeza é mó baixinho, mano Parece assim A mão de pescoço do Goku Eu vou tentar fazer uma luta aqui Um Z-Versus Tô com o controle de Xbox Espero que não esteja zoado Ué, porque o Goku tá super saiadinho ali, tá normal Não parece Nossa, você pode ver aqui A gente tem os mesmos personagens do Dragon Ball FighterZ É bem igual, né, o jogo Isso aqui é até melhor, né? 3D Mesma coisa, mesma coisa, olha Android 16 Cell Trunks Kuririn Gohan Freeza Majin Buu Cara, é realmente os mesmos personagens, velho A única diferente aqui é a Chichi, mano E tem uns desbloqueáveis Qual será que é pra desbloquear? Vou pesquisar no Google Olha isso, pra desbloquear tem o Gohan, mano O Ultimate Gohan Ele também tem no FighterZ, velho E tem outros ali, né O Majin Vegeta e tal Mas vamos testar aqui Esse aqui é o meu Rusbando, né Que fala Eu gosto bastante dele no FighterZ O Trunks Porque ele usa uma jaqueta dourada, velho Tem um outfit que ele tá com a jaqueta dourada E, mano, é tipo muito bonito Mano, eu decidi entrar no Trunks aqui Pra ver o que eu sou capaz, velho Pra ver como funciona esse jogo, né A gente vai na cápsula de treino aqui Do Vegeta Base Ó, o joguinho funciona bem parecido com o Budokai 3 Ok, eu dei uma leve arrumada nos gráficos aqui Nós só vamos ver o quão melhor tá Assim, tipo, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ficou muito melhor Eu adicionei, eu deixei em 1080p Na verdade tem 720p E umas coisinhas melhores Meu Deus, cara Agora sim, uma emulação decente Olha isso Bom, a gente tem o Light Punch A gente tem o Heavy Punch Só quero dar uma testada nisso A gente pode voar O que é bem legal A gente pode fazer um bagulho Que parecido do Naruto Que a gente pode, tipo, ir com tudo Com o personagem Eu acho isso bem legal Tipo, dá pra iniciar combo Bem show, assim, né Nossa, olha que combo que eu fiz, né Eu sou realmente muito ruim em jogo de luta, velho Tipo, olha isso Mano, eu sou muito ruim, velho Mas você pode fazer isso no ar também Que eu acho bem legal Eu fiz bastante isso no FighterZ O cara pula e faz isso aqui Ou você pode esquivar e fazer isso É bem legal Tem como tacar projétil Como eu já tô fazendo Você pode tacar no ar também Poder eu não sei fazer ainda Mas a gente aprende, né Eu sei fazer isso aqui, by the way Que ele vai com tudo pra frente do cara Eu posso fazer isso aqui também Isso aqui é bem legal Que é um projétil Tela inteira Esse aqui também É com triângulo, né Esse aqui é o Heavy Tem essa coisa aqui Que é tipo Tekken, né O jogo ele é 3D, na verdade Isso é bem louco É bem complicado esse jogo Acho que ninguém conseguia jogar Nenhuma criança conseguia jogar isso, velho Por exemplo Esse aqui é o meu Light Punch, né É o soco mais fraco Se eu fizer esse ataque Droga Se eu fizer esse ataque Com Light Punch Dá dois hits Se eu fizer com o Medium Punch Que no caso a minha espada Aqui, né É o ataque mais pesado São quatro hits Então, tipo Existe assim Toda uma diferença, velho E é muito complicado O jogo de luta, sério Eu não consigo fazer um combo, velho Pra dar uma brincada, eu acho Quero saber fazer poder, velho Quer ver que vai ser um bagulho Tipo, muito impossível Ó, eu posso ficar Super Saiyajin É um sorriso E o X e o... Y, eu acho Ah! Meu Deus! Eu consegui de primeira WTF? Que da hora Mano, que da hora, velho É muito... Eu acho muito difícil Fazer os comandos De jogo de luta, sabe Tipo, sério Eu acho muito difícil, mano Eu queria saber combar, sabe Tipo, nossa O Super Saiyajin Deu um mó pouquinho É... Pra defender um botão também É só segurar pra trás Mas ó, deixa eu tentar fazer de novo Nossa! Eu fiquei pró já Fiquei pró Agora vamos ver um ataque Louco aqui Esse aqui é o mais difícil Opa, consegui Nossa Senhora Mano, eu vou... Nossa, eu vou destruir No Finerzinho Olha isso Mano, eu tô muito bom já Olha Nossa Senhora Três vezes seguidas Mano, eu achava tão difícil Até Hadouken Eu achava muito difícil fazer, mano Esse aqui é o mesmo movimento Que o Hadouken É meia lua e X Esse aqui você tem que dar duas meia lua pra trás E o botão Não consigo mais Ah Olha isso Jogo de luta geralmente Por exemplo Maivor vs Capcom Tem um jeito mais fácil De você fazer combos Você consegue fazer combo Com um botão só e tal E eles facilitam Assim, até fazer especial É um botão só Dois botões apertados juntos É bem fácil Bem fácil Agora eu vou no Survivor Que é tipo um arcade Eu vou escolher o meu Trunks Bora lá Mano, vamos ver o que eu vou conseguir fazer Eu acho que vai ser meio difícil Que isso? Eu vi o Sonic ali, mano Que porra era aquela? Que aquilo, mano? Não vi direito Olha o carinha Bora, porra Tudo que eu aprendi no treino ali, velho Eu nunca aprendi a fazer um combo, né? Você percebeu? Final round? Mas já? Calma Ok, um combo é XX Triângulo e triângulo Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Ai, meu Deus Calma Ai, não Defende Calma Não, não Ai Mano, ele pode me derrubar Não, você não fez isso comigo Oxe, não Geralmente, porra Antigamente, na minha época Quando você cair do torneio ali, você Enfim Ó Eu vou tentar dar um combo Pera aí Eu tenho que chegar perto dele Carma, calma Mano, esse aqui é o primeiro Nossa, deu um combo fodido, hein Vou ficar apelando, ó Que isso? Que isso? Que isso? Ah, mano Cara, que jogo de luta diferente Tem jogo de luta que é atrás que defende, né? Fica segurando pra trás Pera aí Nossa, chupa essa Olha o meu combinho, mano Eu sou muito limitado, velho Cara, que luta feia Pera aí Eu vou dar um agarrão, ó Se liga Nossa, eu sou muito bom Apertei o botão Mano, pera aí Tá muito feia essa luta Vem pro ringue Vem pro ringue Sobe, ô imbecil Olha que cara idiota, velho Como que eu tô perdendo pra isso, meu? Eu vou até você, então Já matei Que? Ele toma muito dano What the fuck? Ah, já ganhei já É que isso aqui é survival mode Pode crer Isso aqui não é uma batalha, realmente Ó, eu ganhei 20% de HP heal Ah, é bem interessante, cara Se eu tivesse no Play 2 Eu ia gostar de jogar isso, eu acho Olha o Kuririn, mano O Deus Quão longe de zar que eu vou, velho Eu tô recuperando vida, ó Você vai ver Eu consegui um bagulho de recuperar vida Nossa, ele tomou o mesmo ataque duas vezes Três? Ah, quase Ah, é Tekken, né? Eu posso fazer isso aqui Beleza Mano Nossa Eu fiquei super saidinho muito sem querer Meu Deus Eu sou muito bom Nossa Senhora, velho Eu sou um Deus, mano Como que eu não virei jogador profissional? Por que eu sou Youtuber? O que? What the fuck, mano? Eu pedi a ganhar daquele Daigo Omehara lá, né, mano? Caralho Eu acho que eu sou o Fire, velho Vou mandar mensagem pro Twitter, né? Quero um X1 Vamos ver O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? É XP bônus XP, mano Eu nem sei o que serve Quem será que é agora? Caralho, velho Mas já Esse é o final boss do jogo, praticamente O poder de luta dele explodiu Ah, eu bi na hora que eu parei de defender Ó, já aprendi um combo, você viu? Deixa eu ver outro combo Porque tá foda Ó, XX cima Não tá funcionando Eu tentei muito Jogar com analógico também Acho que não é bom Você pode ouvir meu analógico aí Mas com certeza não é bom Mano, eu tô tentando muito fazer um bagulho Eu não tô conseguindo, cara They counter attack Aí Mano, tem umas coisas que eu chamo em jeito de fazer Que isso? Ele roubou minha mana? Pera Deixa eu ver Deixa eu ver como faz um ataque aqui Peraí Tô tentando Calma Tô tentando Vou morrer Droga É muito difícil, cara Nossa, eu vou sofrer no fighterzinho, mano Acabou, né? Era o final round Ah, olha Passou no mal, velho Fólica Keep it up Matei dois Matei um piccolo curirinho, velho Que falência, velho Jogo de luta também é meio triste Porque você não pode trocar o seu personagem Tipo, eu não posso Se eu quero ficar bom, no caso, né? Eu não posso simplesmente Jogar com Trunks E depois mudar pro Vegeta na ranked, tá ligado? Eu tenho que sempre treinar com o mesmo personagem, velho Pra ficar bom com ele Eu vou tentar aprender um combo com o Vegeta aqui E tentar usar Olha esse Vegeta com roupa preta, mano Eu queria muito usar ele Saco Caralho Piccolo Que isso, mano? O Frieza laranja Eu vou tentar aprender um combo aqui no modo treino Eu Não sei se eu vejo na internet Ou algo do tipo Pra tentar fazer isso numa luta, né, velho Pra fingir que eu sou bom, tá ligado? Então eu vou tentar aqui Quando eu sair com alguma coisa A gente luta de novo E ver onde chega no Survivor Será que eu sou o bar o suficiente Pra jogar Fire Z? Viremos Ok O primeiro combo que eu vim aqui Que pode dar certo Deixa eu tentar ficar super saiyajin Pera aí Mais difícil da Fatality, velho Consegui O único combo que eu pensei que eu posso fazer Olha que coisa linda Eu posso pular pra trás Vim fazer isso aqui E dar o especial Caralho Eu dei muita sorte de acertar o especial No caso eu acertei quando ele tava morto Ali, caído Mano, é isso que eu tô falando O jogo de luta é muito difícil, velho Tipo, eu tenho que acertar o especial É muito difícil Bom, mas o meu combo ele tem Os seus problemas, por exemplo O mapa tem que ter uma parede O boneco dele Tem que tá virado pra parede Exatamente ali na Bem perto da parede mesmo Aí eu tenho que pular Basicamente, ó Vou ensinar aqui um combo pra você Você pula Voa Ele vai ficar stunado Aí você acerta o especial Se você errar o combo já era É bem específico, né Ele pode defender também esse ataque Que é meio ruim Mas, ó Ele foi stunado E tomou o quê? 10% de vida Sensacional, né, velho Esse combo eu acho que O pessoal usa no competitivo, mano Eu juro que eu não vi no YouTube, velho Eu que criei, velho Olha isso, mano Um perfeito, mano Quando você não erra É muito perfeito Viu? O input dele desse jogo Não é tão alto Eu consigo acertar o especial Bem fácil, ó Você quer ver Eu acertar 5 vezes seguidas Uma Errei já Ok, eu tenho um novo combo Agora que eu posso usar Nas minhas batalhas Basicamente eu uso o agarrão E eu faço isso aqui Nossa senhora Eu já consigo matar o céu Acho que eu estou pronto Nossa, eu consegui Ah, mano Não deu dano nenhum Mano, olha o outro combo Que eu posso fazer, ó Eu dou esse chutão E acerto o especial No caso eu não posso entrar em pânico E só acertar Aí Cara, parece que o especial Não pega inteiro, velho Isso é muito estranho Ah Se eu tacar mais rápido Dá bastante dano Nossa, foi Caralho Interessante Nossa, agora eu estou ficando pró Só tenho que treinar isso aqui Por duas horas agora Ok, recapitulando Os combos que eu tenho Esse aqui Onde o cara tem que estar Virado pra parede Eu estudo nele na parede E taco especial GG Esse aqui que é um pouco Mais difícil Você tem que ter Bastante coordenação E esse aqui Que é o do agarrão Quando eu dou o agarrão Eu espero um pouquinho Pra ter o timing certinho E dou o ataquezinho nele Eu já estou pronto Pra matar o céu Eu estou com um arsenal De combos feitos Bom Esse mapa não tem muitas paredes Sabe Vai ser meio complicado Que isso Mudou o boneco Antes era o pico Esse mapa não tem parede Pera aí Vou fazer o seguinte Qual que era o combo? O meu combo inicial Ai Calma Que batalha Amigos Ah velho Olha isso mano Quebrou o muro Ai acertei Nossa Acertei o combo mesmo Ah meu deus Agora eu tenho que dar o agarrão Se liga Nossa senhora Eu não acredito que eu fiz isso Ah eu quase acertei o especial Velho Nossa Morre Não Ah cara Por que que não tacou o bagulho? Ah mano Não Eu vou perder vida à toa Meu deus Morre logo mano Violência contra mulher Eu adoro Mano mas você vê Eu acertei um dos combos Já esqueci o resto velho Tinha três combos Eu esqueci os outros Eu só lembro de eu acertar a parede Que isso O gerente ficou louco Cara eu quero O que? Qualquer coisa HP Bom 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 Vai recuperar um pouquinho do HP Vamos lá Agora eu puleirinho Ah eu já vou mandar ele Pra parede Ó Já vou jogar sujo Aqui ó Nossa ele tá virado pra parede Ai isso dá muito dano Ai droga Toque especial Meu deus eu errei Ai Não Ah velho Eu não consigo acertar Mas tô ficando melhor Tô ficando melhor Já tô tendo uma lógica aqui Ai isso aí Eu rosbando também Nossa ele tem três milhões De pontos de vida Ponto de vida não Ponto de coisa Vou dar uns bait aqui Ai acertei Ai ele tomou iniciativa É o Mauro Eu ia acertar Peraí Esse aqui é um jogo de Ai droga Calma Ai Boa Boa Nossa Nossa eu julguei muito Será que acertou? Caralho ele é muito trouxa Velho Agora eu vou dar o agarrão Se liga Ai velho Eu apertei o botão errado Ah mano Tô apertando o botão errado De defender Ai Ai Aí Poderzinho Ah ele defendeu Nossa acertei Matei Ah ele defendeu Matei Meu Deus Cara Que jogo insano Velho eu preciso pegar O coisa de vida Se liga Se liga Se liga Vai ter um agro de vida Aqui ó Ali na esquerda 50% de vida Não Nossa senhora A minha jornada Acaba aqui Velho Não Eu nunca vou matar O Freeza Mano 74 mil pontos de vida De força Ai Que isso O Sonic Para com essa porra Nossa Tô jogando bem Tô jogando bem Não tô nem um pouco Assustado Velho Chupa essa Acertei Ah como que ele defendeu Não Ah velho Eu aperto o botão errado Para de defender Cara Que botão Que voar Fala sério Nossa Nossa Eu Melhorei Você viu Eu matei um a mais Eu claramente fiquei melhor Então é isso Se eu treinar o suficiente Eu acho que eu sou capaz De me destacar No servidor brasileiro De Dragon Ball FighterZ Tente você também Treino nesse joguinho aqui Mentira Eu não treino não Mas eu não achei um jogo ruim Cara Eu me divertiria muito Jogando isso aqui Se eu fosse criança Tipo se eu tivesse aqui No meu Play 2 eu ia me divertir pra caramba Eu não sei porque o pessoal Fala tão mal né Enfim Joguinho divertido Joguinho legal Meio difícil Meio difícil Você tem que ter uma ideia ali Você não pode só apertar botão Você tem que ter uma noção ali né Você tem que ter uma ideia Em mente E uma estratégia na cabeça Espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu e o Gohan Nos despedimos Até o próximo vídeo Que provavelmente será De Dragon Ball FighterZ E eu estou um pano znuba É nóis Até a próxima